Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021, sétimo ano, Educação Física, semana 4 e 5, gente. Mas antes de começar a correção, né? Se inscreva no canal, hein, gente? Bora ajudar o professor aqui a chegar a 100 mil inscritos, hein? Deixe aquele super like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Sétimo ano, ative o sininho, hein? Depois eu vou fazer correções de PET durante o ano inteiro, todas as semanas, todas as matérias do sétimo ano, hein? Não deixe de perder essa oportunidade, né? PET vale nota. Bora lá, então, pra correção. Semana 4 e 5, unidade temática dança. Tema dança. Então, né, gente? Dá uma lida no seu PET sétimo ano. Já leu? Então vem comigo. Atividade 1. Após a leitura do texto, responda. 1. A dança é uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de sons ou de músicas. Você conhece outros tipos de danças que não estão no texto? Quais? Resposta pessoal, né? Eu deixei minha resposta clara. Sim. Dança do ventre, né? Gés, sapateado, tango, samba, zumba, polidense e boleiro. Atividade número 2. O que uma pessoa precisa saber para dançar? Por quê? Só precisa seguir o ritmo da música, né, gente? Porque é uma manifestação artística e todos podem dançar. A atividade 3. Observe a imagem. Em sua opinião, existe relação entre a dança e os grupos sociais onde foram criadas e desenvolvidas? De que forma? Resposta pessoal, né? Minha resposta, claro. Existe relação. As danças são criadas por grupos específicos de certas localidades e eles expressam sua cultura através dela. Então, a dança sempre vai ter relação com a atitude do grupo que a originou. Então, é isso, gente. Imacional de correção de PET 1, 2021, né? Sétimo ano, semana 4 e 5 de educação física. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né, gente? Garantiu seu 10 em educação física semana 4 e 5? Bora garantir também 10, né? Nas outras matérias. Aqui no playlist, eu tenho todas as correções, hein, gente? Corrigir tudo aí do sétimo ano, hein? Não deixe de conferir, garante seu 10. PET vale nota, hein? Bons estudos.